O livro de São Cipriano é conhecido dos amantes das ciências ocultas. Mas quem realmente foi esse santo? E qual era seu livro? Bruxo ou santo? Caso aquela pegada no livro de São Cipriano tava, abri as portas tudinho, pá! Que eu agarra as portas, tava tudo aberto. Eu agarra o revólver, eu ia dar, chega lá, não via nada. O que tem a ver seu livro com as profundezas do inferno? Com o diabo? Com o ocultismo? Uma frase ecoa ao longo dos séculos, despertando curiosidade e fascínio. O livro de São Cipriano. Por trás desse nome, encontramos uma figura misteriosa, envolta em lendas e segredos, cuja vida vai além do comum. Entre seus feitos notáveis, destaca-se a autoria do livro, que tem despertado o interesse de muitos ao longo dos séculos. O que mais me deu, o que é isso? Quatro noites. O Luiz Nazareno conta a mesma história, correu de lá também. Mas eu nunca vou comer dessas coisas. Eu tenho oração forte, graças a Deus, pra me aguentar. Aí, peguei uma cadeira, me sentei, eu não tinha uma ruma de livro, e fui lendo, fui lendo, fui lendo, tá, saí em cima desse tal de livro de São Cipriano. Eu digo, ah, era você que me amalassombrava e amalassombrava aqui, e o seu não. Ah, mas eu não posso pegar em você não, porque você é o inferno, você é o cão. Não, aquilo é do diabo, rapaz. Aí eu olhei, eu digo... Mas, rapaz, aí dei, mas rapaz tem cão de todo jeito. Tem cão, mulher cão, tem cão, tem... São Cipriano, antes de converter-se ao catolicismo, era conhecido como um mago e ocultista, trazendo elementos incomuns à fé cristã em geral. Essa dualidade em sua trajetória desperta a curiosidade daqueles que buscam entender os mistérios do passado e desvendar os segredos contidos em seu famoso livro. Diversas tradições esotéricas e espirituais mencionam o livro de São Cipriano, e existem lendas e mitos que cercam a sua leitura completa. Diz-se que aquele que o lê integralmente adquire poderes e conhecimentos ocultos, adentrando um universo repleto de magia e encantamento. Essa crença alimenta a imaginação daqueles que se aventuram a decifrar os ensinamentos contidos nas páginas do livro. A lenda que envolve a leitura completa do livro de São Cipriano fascina os interessados em mistérios e enigmas do passado. Independentemente de suas crenças, essa obra carrega um poder simbólico que ressoa até os dias de hoje. Talvez a verdadeira magia desse livro esteja na reflexão que ele provoca e nas lições que transmite, convidando-nos a explorar os caminhos do autoconhecimento e da espiritualidade. Aí, ele tem feito um mau medão, hein, rapaz? Atrás de tomar essa minha terrinha, já derrubou no chão, já derrubou no chão a cerca três vezes, já fez três vezes, eu derrubei três vezes, e ele me disse que no dia que eu andasse lá, eu matava, ele me matava. Ele diz, ele mata com a força do livro. Ele tinha 21 carros, uma loja que ia como daqui e acolá, arrumada pelo cão, acabou-se tudo. Sim, com o livro de São Cipriano. Tinha 21 automóveis, quatro carros de carros da coisa, mangana de um jojo, e não dormia com todo mundo. Bem, o bruxo São Cipriano, que mais tarde se tornou bispo, deixou um legado de rituais de ocultismo e exorcismo, compilando supostas magias e conjurações mágicas no livro de São Cipriano. A primeira edição conhecida em português do livro remonta a 1846. O livro é um grimório que abriga uma variedade de rituais de ocultismo e também exorcismo. De acordo com a lenda, São Cipriano teria escrito o livro com seus conhecimentos de magia antes de sua conversão. O São Cipriano é um livro que eu fiquei louco com o São Cipriano. Eu, no começo, lia São Cipriano que nem um doido. E tem uma história que, se você pegar o livro capa preta de São Cipriano e ler ele inteirinho, você tem que ler ele inteirinho, e deixar ele na sua casa, ele começa a causar problemas, e começa a quebrar tudo. E de ter feito. E de ter feito. Mas, posteriormente, arrependeu-se e queimou parte da obra. O que restou foi preservado por seus discípulos ao longo dos séculos e copiado por várias escribas. Mas fique sabendo que não há um único livro de São Cipriano, mas várias edições em espanhol e português, principalmente do século XX, baseadas na lenda do santo e em outras fontes de magia e folclore. Olha, as diferentes edições variam em conteúdo e qualidade, englobando temas como alquimia, astrologia, cartomancia, conjuração de demônios, adivinhação, exorcismos, fantasmas, tesouros escondidos, magia do amor, magia da sorte, presságios, sonhos, cromancia e orações. Algumas edições também narram histórias de tesouros encontrados graças ao livro ou de pessoas amaldiçoadas por tê-lo lido. Olha, o livro de São Cipriano é considerado perigoso por muitos, pois ele envolve práticas contrárias à fé cristã e pode atrair forças malignas para aqueles que o utilizam. Além disso, existe a possibilidade de o livro conter erros ou falsificações que possam prejudicar seus seguidores. Por essa razão, os especialistas amplamente aconselham que as pessoas não leiam ou manuseiem o livro sem precaução e proteção espiritual. Aí, ele ficou sem nada. Nem pôr a bicicleta pra andar, não tem. Tem 18 hectares de pedra aqui. Se ele for fazer planta, o livro agora tá castigando ele. Se for fazer planta, se ele plantar mil, nas capim. Se plantar feijão, nasci de tirana. Porque não é nada pra ele conseguir, mais nada na vida dele. É a força do demônio. Que dá, dá, dá e vai recolher pra trás. E fica perdido. Que ele já é do inferno há muito tempo. Aí eu conversando, mas o delegado, o delegado foi e disse, rapaz, esse homem tenha cuidado mesmo. Eu digo, mas delegado, o que é que eu posso fazer? Ele disse, mate. Mas não quero matar. Mas já era pra ter matado há muito tempo. Tá se matando um carro por 3 mil. E eu ter esse dinheiro frouxo. Mas não quero fazer isso. E tem uma coisa, rapaz. E tiro, não pega ele. É. Ele bateu na minha cara, dentro do carro, bem aqui. Aí, eu digo, ele foi, bateu na minha cara, ficou em cada hora. Me deu um curto aqui, tô até com esse braço em cada hora. E eu digo, e eu vou lhe matar agora? Eu já tinha vontade, vai dar mesmo certo. Eu tinha muita vontade, agora eu vou lhe pegar a boca. Aí, se até você, um amigo meu, outro amigo, dono do carro, e cinco mulheres. Zé Pinheiro, não mata esse satanário. E eu digo, e eu com a cara quebrada assim, com 82 anos, que nunca apanhei de ninguém. Pois, tira ele daí, senão eu mato ele. Ele usa? Sei, nada, rapaz. Que é do demônio. É muito calmo. Ele se entrega a ele lá. O demônio. Ele se entrega, sabe? Lhe espanta, lhe morece, deixa eu ser esbananado. O negócio é sério. No entanto, algumas pessoas veem a obra como uma fonte de sabedoria oculta e poder mágico, e ainda acreditam que ela possa ser usada para o bem ou para o mal, dependendo das intenções de quem a utiliza. O Grimório de São Cipriano revela os segredos e práticas ocultas do próprio santo. Antes de sua conversão ao cristianismo, ele exercia a bruxaria. E olha, de acordo com a lenda, aquele que lê o livro se torna um mestre da magia negra, capaz de realizar feitiços e rituais para diversas finalidades. A igreja o considera o livro perigoso, proibido, pois ele ensina invocações de demônios, pactos com o diabo, lançamento de maldições e malefícios, entre outras práticas. Agora saiba, aqueles que se aventuram a ler o livro correm o risco de perder suas almas e cair sob o domínio das forças obscuras. Existe uma relação entre o livro de São Cipriano e também a Umbanda, uma religião sincrética originada no Brasil. Na Umbanda, os fiéis reverenciam São Cipriano como Pai Cipriano. Nessa religião, Pai Cipriano desempenha um papel de destaque ao liderar a linha africana que é comandada por um orixá. Para todo caso, a figura do santo recebeu certo crédito dos cristãos, deixando o status de lendária para ilustrar um tema caro à igreja. O feiticeiro que vende a sua alma ao diabo, mas que se converteu a Cristo. Capa preta, capa de aço, capa de couro ou até mesmo o tesouro do feiticeiro. Qualquer que seja a nomenclatura, você já deve ter visto o livro de São Cipriano à venda no catálogo de alguma editora do gênero. Profano e insondável, tido por alguns como um livro de encantamentos perigosos e sedutores, repletos de feitiços práticos ou complexos, rituais de magia negra. E só para finalizar, a edição mais antiga do livro de São Cipriano em português, de que se tem notícia, está na Biblioteca Nacional de Lisboa, publicada por volta de 1800, pela editora econômica. Olha, se gostou, deixe seu like para a gente chegar para mais pessoas, clica no sininho, na opção todas, claro, para receber nossos conteúdos e cuidado, viu? Se for comprar esse livro, já sabe, não leia ele dentro de casa e se for praticar, cuidado, creio eu que você não vai querer trato continuoso.